Eu acordei a sede pra vim gravar o barriga no galpão Galpão, barriga no galpão Barriga no balcão Belezinha? O ateus, o Bernardo, a gente é da rua Beleza galera? É rua, não é are you, não é riu, é só rua Caraca esses moleque tão voando A marca nascer em Porto Alegre Tecido, digamos que Pré encolhimento, viscose Levinha, corte havaiano Pro homem, pra mulher Praia, pode ir pro rolê Queria esclarecer que não é só moda que a gente faz Energia que a gente coloca no trabalho A gente pensa positivo Pra você se sentir bem quando você colocar essa camisa O que foi esse smile? Bota o smile desse na minha cara, por favor Belezinha? No Sleep Club Estamba foi desenvolvida pelo João ZMS Digamos que O concerto da antensíntese É pro trabalhador brasileiro É pro carinha que vai no rolê O movimento do streetwear O streetwear O streetwear O streetwear O que a gente acredita, né? O arte O ifeembrand.com.br Quem não tem acesso às lojas gerais? Mas No olho Brownie do Luiz Eu sou José Sou especialista em assuntos aleatórios E pra vocês que são mão de vaca Não querem gastar dinheiro Vou ensinar como é que faz esse brownie aqui Receita Seis ovos Trezentos e trinta gramas de açúcar Trezentos e trinta gramas de farinha De trigo Trezentos e trinta gramas de manteiga Seiscentos e cinquenta gramas do achocolatado de sua preferência Páscoa Brownie Páscoa na Void Um real de chocolate Vem comigo Ovo de Páscoa é caro pra caralho, né não? Void na Páscoa, meu amigo Milhões de reais na porra de um ovo de Páscoa Compre a cerveja com a gente Porra, gin, tônica, bombeia A parada é boa Eminei, aquele rapper amarelo Dá pra botar todas na boca Quer fazer isso? Fala, garoto Páscoa na Void Modo de preparo Modo de preparo Numa batedeira Ou com uma colher de pau Misturar o açúcar E os ovos Depois Verdi Depois Adicionar a farinha com sal Com a manteiga Era isso? Não era isso não Vamos de novo Adicionar a manteiga e farinha Mexendo Até a massa ficar Homogéria Por último Adicionar Achocolatado Coloca A assadeira numa Formadeira untada Forno médio 180 graus A quanto tempo mesmo? 30 minutos Retire do forno Desfriar Os quadradinhos Melhor que a Páscoa Do Jesus Cristo Show de bola Meu nome é Joana As minhas peças Estão aqui na Void Agora São todas roupas de brechó Pintadas à mão Com tinta de tecido É um processo bem lento Pode tacar na máquina Sem grilo Não vai sair É bem experimental Vocês podem encomendar peças comigo também Me dá uma peça de vocês Vamos adotar isso aqui Vamos adotar o brechó Porque Show de bola Moda slow Tem uma questão política Uma questão de atenção ambiental Inclusive assim Várias questões feministas Envolvidas Dentro do mundo da moda Vamos conversar sobre isso Muito importante Olá No sommelier da porra toda de hoje Vamos falar sobre a cerveja Stella Artois Do Stella Artois Stella Artois Belga Stella Artois Stella Artois Premium Estella Artois Estella Artois Estella Artois Cevada E Malte Leve né Poucas Estella Artois Ah por aí Entendeu? Entendeu? Pilsen né Pilsen 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 Melhores Pilsens Aroma Sabor Melhores Pilsens Degustação dessa cerveja Estella Artois Estella Artois Pilsen né Estella Artois Faz bem pra pele Pilsen Topo das listas Volto a frisar Pilsen Boa noite Tá maneiro Pra beber tá ótimo Tá maneiro Pilsen Pilsen